Olá Helper, professor Denis da área e dessa vez respondendo uma pergunta sobre livros do Yasuo Yoshida. Se você não sabe do que se trata esse canal, se você não sabe do que eu tô falando aqui, esse canal voltado para estudantes de engenharia e área de exatas, se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo na área de comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e digo mais, se você tá precisando estudar cálculo, matemática e você não assiste meus vídeos ainda, só dá uma olhadinha nos comentários da galera aí pra você ver o tempo que você tá perdendo aí com os outros canais. Vem comigo que dá bom, vem comigo que dá bom. Ó o seguinte, o Yasuo Yoshida perguntou pra mim o seguinte, Olá professor Denis, qual a sua indicação de livros de geometria analítica e álgebra linear? Eu antes de vir com balela, já vou dizer pra você, eu não ganho nada pra indicar um livro aqui, nada. Se eu tô indicando pra você é porque eu acho o livro bom, na minha visão, na minha opinião é bom. Tem um autor de geometria analítica e álgebra linear conhecido que se chama Paulo Winter. O livro de geometria analítica dele, só dele, porque tem livro dele com outros professores e tem livro que é só dele. O livro que é dele, eu vou pedir pro editor colocar a imagem aqui das edições, das últimas edições, eu acho muito bom, muito bom. Eu acho um ótimo livro. Foi o livro que eu estudei para tirar nove no meu exame de geometria analítica. Professor, mas você foi pra exame de geometria analítica? Isso daqui já daria até um outro ask help, mas eu vou enfiar nesse mesmo. Se eu fui pra exame de geometria analítica, eu fui. Por que que eu fui pra exame de geometria analítica? Porque na minha prova regimental, na data da minha prova, eu saí do meu trabalho lá em Jundiaí, estava a caminho da faculdade, no meio do caminho tombou um caminhão. E eu perdi o horário da prova, aí a faculdade não deu, não teve conversa. Zero na prova, meu querido. Zero, zero. Aí eu fui pra exame, eu peguei esse livro, estudei ele de cabo a rabo e tirei nove. Não fui nem ver a prova pra saber se eu tinha errado alguma coisa. Disseram que eu errei, né? Porque eu não tirei dez. Passei com nove. Fantástico. E eu quero saber o seguinte, você tem interesse em aprender geometria analítica? Você gostaria que o professor Denis fizesse um curso de geometria analítica? Se você gostaria de aprender geometria analítica com o professor Denis, coloque alguma coisa aqui nesse comentário. Coloque eu quero, eu quero que eu estou prevendo de fazer um curso de geometria analítica, mas vai depender se a galera quer ou não quer. Ok? Sobre álgebra linear, eu indico os livros dele também, mas eu não tenho um específico, tá? E espero que te ajude aí, Yasuo Yoshida. Espero que te ajude essa indicação de livro. Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço. Olá Helper, professor Denis da área e dessa vez respondendo mais um Ask Help. Estou aqui com o meu Helpfone aqui pra responder a sua dúvida.